O artigo, hoje, 28 e 33 da Lei Nova. Antes de enfrentar essa dicotomia, eu vou focar no artigo 28 e no que ele alterou ao seu correspondente, revogado e anterior, artigo 16. O artigo 16 dizia mais ou menos assim, adquirir, guardar ou trazer consigo, eu usava a expressão entorpecente, para uso próprio. Notem que a expressão entorpecente, que é o objeto material da lei, a conduta se recaía sobre a substância entorpecente, essa expressão é alterada na Lei Nova, que usa droga. E fez bem a Lei Nova, porque entorpecente é uma das espécies das drogas, aquela que entorpece, que diminui a comunicação do córtex cerebral, que desacelera essa comunicação do sistema nervoso. Então, é um tipo das drogas. A Lei Nova usou o termo droga da qual a substância entorpecente é a espécie, que também não deixa de ser uma expressão equívoca. O Karl Marx usava a religião é o ópio do povo, dando a conotação política à expressão droga. Eu tenho conceitos farmacológicos, eu tenho conceito da ONU, eu não tenho um conceito legal de droga. Simplesmente a gente diz, droga é toda substância natural sintética que causa dependência física ou psíquica. O que diferencia dependência física ou psíquica é que na física a dependência maior é mais intensa e que vai ser aquilo no critério jurídico que está na portaria da Anvisa. É um critério político, de política criminal legislativa que entra ou não na portaria da Anvisa. E eu dizia, a Lei Nova, então, ela troca essa palavra, entorpecente por droga, isso é só um preciosismo, não é o que eu quero dizer, mas ela faz uma alteração na Lei Nova significante e que eu acho importante para essa casa, para essa defensoria pública. E essa é uma posição que nós sustentamos. Primeiro sempre o professor Vicente Greco e depois eu. E ele é o nome, e ele é que carrega toda essa construção. A Lei Antiga falava, como eu dizia, adquirir, guardar ou trazer droga para uso próprio. A Lei Nova acrescenta dois verbos, o doutor Marona disse isso, adquirir, guardar, trazer consigo, conduzir, transportar, droga. Agora, atenção. Para consumo pessoal. A finalidade do artigo 16, adquirir, guardar, etc., para uso próprio. A do artigo 28, houve uma alteração terminológica de uso próprio para consumo pessoal. E a pergunta, sendo objetiva, é a seguinte. Essa alteração terminológica também é uma alteração semântica, de sentido. Trazer droga para uso próprio, Lei Antiga, é a mesma coisa que trazer droga para consumo pessoal, Lei Nova, artigo 28, e eu estou tratando acerca da distinção entre usuário, e eu estou dentro do meu tema, entre usuário e traficante. Bom, boa parte da doutrina, 99,9%, entende que a alteração das palavras terminológica não tem diferença de sentido. Portanto, se eu for surpreendido trazendo um pacal, um pacote com gramas de maconha, um ou dois gramas, e eu demonstrar por circunstâncias, as minhas circunstâncias subjetivas que eu trazia para eu consumir, para eu construir um fininho, essa circunstância subjetiva levada em consideração no parágrafo 2 do artigo 28 por critérios objetivos, o jeito que eu estou vestido, as minhas circunstâncias, etc. Se eu estou nessa situação, eu respondo pelo artigo 28. Mas o que eu disse demais? Eu sou uma mulher, eu vou visitar o meu marido preso, o meu marido no sistema, e ele me pediu até para suportar os horrores da prisão, ou porque lá dentro era muito caro, que eu, mulher, esposa, o marido preso, levasse a droga por aí. E eu disse que sim, porque eu e a esposa, quero ver bem, estou contando os dias para ele sair, junto às economias que eu tenho, se eu optei por uma advocacia privada, para pagar o advogado privado. Se eu optei por uma advocacia pública, estou toda semana na defensoria, enfrentando, ao meio-dia, uma fila do Walmart para entrar dentro do fórum criminal e para depois voltar para trabalhar. Porque eu não posso entrar antes. Nesse caso, segundo boa parte da doutrina, eles entendem que se a esposa levou a droga para o marido, ela deve ser tipificada esta conduta no crime de tráfico, porque ela forneceu a droga. Nós, no entanto, entendemos diferente. Qual é a nossa posição? Com a alteração legislativa, em que se diz, ao invés de uso próprio, consumo pessoal, essa expressão, semanticamente, ela é mais abrangente. Ou seja, consumo pessoal abrange a conduta daquele que traz droga para uso próprio, ele mesmo utiliza do fininho, e consumo pessoal abrange também a conduta daquele que traz droga para um uso estrito, individualizado, ainda que de outra pessoa. em um nível, em uma circunstância de pessoalidade. E aí, a lei foi benéfica. E ali, aqui, a lei deve retroagir. Retroagir aos processos em curso, em que não houve o trânsito julgado, em que o sujeito está sendo processado ou foi condenado por tráfico, esta mulher, por exemplo, que carregou a droga para o marido. Porque, se antes ele entendia que era o artigo 12, e boa parte da doutrina, o 33 da lei nova, para nós, isso é o artigo 28. Uso próprio a menos que consumo pessoal. Consumo pessoal é o uso próprio e também consumo pessoal abrange a conduta de quem traz droga para uso pessoal de terceiro do seu relacionamento. E aí, aquele que com paciência me ouve vai me perguntar se alguma coisa está errada nessa teoria. porque não se esqueça que eu tenho um artigo 33, parágrafo 3º da lei de drogas. Lembre-se, o artigo 33 é o tráfico. Eu vou voltar nessa tecla. Critiquem isso. Tráfico, expressão equívoca. O artigo 33 está atrás do tráfico. Que teve um parágrafo novo lá, que une o chamado traficante ocasional da linguagem da jurisprudência antiga aqui do TJ, que é a figura daquele que, eventualmente, e sem objetivo de lucro, oferece droga para juntos consumirem. É a roda do fumo. Eu falei mais ou menos o que a lei diz. É a figura intermediária entre aquele que traz droga para uso próprio e aquele que vende a droga ou que fornece no carrinho de pipoca na escola. O parágrafo 3º, que tem uma pena muito mais branda, pode ser chamado na natureza jurídica de figura privilegiada do tráfico. Então, quando ele diz oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro para a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Eu tenho circunstâncias objetivas, tenho circunstâncias objetivas oferecer droga com o fim de consumir conjuntamente. Olha as circunstâncias objetivas à pessoa do seu relacionamento. Isso é uma figura privilegiada do tráfico. Então, o senhor vai me perguntar qual é a diferença entre a interpretação que vocês dão, que nós damos, do artigo 28, na figura do consumo pessoal abrangente, abrangente porque abrange o uso próprio e também o uso pessoal de terceira pessoa. Qual é a diferença dessa interpretação para, do outro lado, o parágrafo 3º do artigo 33, que diz oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro para a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Qual é a diferença? Há um sentido, sem ser muito teórico, nós entendemos que há sim essa diferença e essa diferença existe até na punição do injusto típico, sem querer ser teórico. Porque sempre a visão do legislador, da política criminal legislativa em relação às drogas que o doutor Marona diz que é crime de perigo abstrato porque quer evitar que se alastre o tráfico, esse mal que ganhe rebanhos e julgados citam isso, novas oveiras para o rebanho, sempre é o ânimos de difundir, de propagar o vício. É sempre esse o conteúdo do injusto, dos julgados que eu analiso na minha opinião, tudo que eu estou falando na minha opinião. Agora, tem liberdade. Nesse caso, a interpretação que nós demos, ela se sustenta. Por quê? Olha esse conteúdo do injusto que é o ânimos de difundir. Como ele é menor quando a esposa leva a droga para o marido na prisão. E como ele é diferente, ele é maior e ele é punido maior mesmo, de forma maior. No parágrafo terceiro, quando eu ofereço, e aí está a disjeção do verbo oferecer que eu não tenho no 28, eu ofereço droga para consumir conjuntamente a uma pessoa do meu relacionamento. Então, o parágrafo terceiro se sustenta com o artigo 28 com a nossa interpretação. o ânimos de difundir é muito maior no parágrafo terceiro. E ele é menor no artigo 28. E tem lógica, porque ele pune de forma mais branda no artigo 28 e de forma mais rigorosa no artigo 33, parágrafo terceiro. Esse é um ponto para a crítica, esse é um ponto para a discussão, que eu acho importante, sempre falando de forma residual, eu sempre ressalto isso, o doutor Marona estuda esse tema muito mais tempo que eu e, obviamente, tem muito mais a dizer. E, de forma residual, eu queria acrescentar um outro ponto que me chama a atenção. A punição do uso. Eu vou voltar nisso. A gente já tocou nesse assunto quando falou da política criminal judicial, a decisão do Supremo de um, tristemente, caso Cláudia. Mas eu posso falar outro tema sobre a punição do uso. Há julgados, alguns... Voltando. A Lei nº 11.343 é a nossa última Lei de Drogas de 2006. Desculpe, porque, às vezes, eu falo rápido que eu tenho uma espécie de epilepsia. Nem eu me entendo. Então, vamos com calma. Não é isso? Eu poderia ter tomado alguma substância lícita que diminuísse a comunicação do córtex cerebral. Uma maracugina, por exemplo, que fez falta agora. Então, eu volto, retorno. E olhem só. A punição das drogas veio no Código Penal, no artigo 281, no nosso Código de Hungria. Veja que, até a década de 70, em São Paulo, no Bom Retiro, havia o Clube do Ópio, a semelhança de Paris, em que executivos se reuniam para tratar de negócios, de business. Porque o ópio era uma substância lícita. E não faz muito tempo. Estou falando Bom Retiro, São Paulo. Olha o caráter político da punição. E aí vocês vão estudar as guerras do ópio, o imperialismo inglês, etc. Eu falo etc não porque eu tenho pouco caso com o tema, que, aliás, é o que eu mais gosto. É porque eu quero segurar a popularidade da palestra. Em outras palavras, a punição do 281 era de forma igualitária para o traficante e para o usuário. Isso foi alterado por um decreto, porque eles entendiam que era injusto punir, da mesma forma, o traficante e o usuário. Sempre o conteúdo do injusto. O traficante está difundindo o usuário, não. Mas a punição era igual, pessoal. Como era na Itália. E lá, naquela época, isso não é novo, falavam, olha, esse dispositivo é inconstitucional. Eu não posso punir pela proporcionalidade de forma igual o traficante e o usuário. Eles falavam isso naquela época. A Suprema Corte Italiana rechaçava essa tese. O Supremo no Brasil, igual. E aí vem um decreto, depois nossa primeira lei de drogas, a lei 5 mil e pouco, depois nossa segunda lei de drogas, 6368, aquela atrapalhada lei de drogas de 2002. E, a partir desse decreto, estabelecer uma distinção entre usuário e traficante. Só que não se esqueçam que eu tenho o Código Penal Militar. E que o Código Penal Militar, no seu artigo 291, salvo engano, tratou do problema das drogas. E continuou punindo, porque nunca foi alterado, o traficante e o usuário da mesma forma. E, agora, um ponto que eu queria chamar a atenção para quem gosta de estudar o tema. Isso tem dado em sejo alguns julgados do Supremo, no sentido de considerar inconstitucional a punição do uso. À primeira vista, você olha e fala, não, o Supremo, então, considera inconstitucional a punição do uso. Mas, se você for estudar a fundo, não é que o Supremo tem sido moderno a esse ponto. É que ele está tratando casos do Código Penal Militar. E que são gritantes e que são desproporcionais. Eu queria chamar a atenção para esse ponto. Porque me pareceu relevante. E, por último, ainda sobre o artigo 28, sobre o sistema do artigo 28, da forma como nós tratamos, vou falar um pouco sobre as penas lá previstas. e aqui eu vou ser prático. Muito se disse no começo, primeiro, que o artigo 28 teria descriminalizado a conduta. Essa foi a posição sustentada por Luiz Flávio Gomes, com base no conceito formal de crime, do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Já que ele, lendo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele viu que considerava infração penal toda aquela sujeita a pena de prisão, reclusão ou detenção, ou prisão simples acumulada ou não comum. E aí ele viu o sistema do artigo 28 e percebi que, no artigo 28, eu não tinha nenhuma dessas penas. Ele chegou a sustentar que o Brasil teria adotado o critério tricotônico de infração penal, a exemplo da França, em que eu teria crime contra a versão penal e, no meio dos dois, uma infração penal sui gênesis. Essa opinião não prevaleceu. Houve até quem sustentasse que teria havido despenalização. Aqui, até com uma certa contrariedade técnica, nós tivemos um julgado até, salvingando o Sepúlveda pertence monocrático, usado no livro do professor Lusfávio Gomes, no sentido de que não teria havido descriminalização, teria havido despenalização, mas, quando eu li esse julgado, ele continuou entendida esta, entendida despenalização como a não mais previsão de pena de prisão para o crime. Isso não é um conceito de despenalização, quer dizer, ele deu um conceito próprio julgado. Houve até defensor, salvingando, do Rio de Janeiro, que teria sustentado que houve uma descaracterização da conduta. Houve várias opiniões, mas a que prevaleceu é que continua sendo o crime com essas penas. E que nós sustentamos que sim, que era possível, já que a lei ordinária está no mesmo patamar que o Código Penal, que, apesar de ser um decreto, foi recebido pela Constituição como lei ordinária, tem a mesma força legislativa, e, portanto, pode criar penas distintas das penas do Código Penal, desde que não sejam cruéis, infamantes, e essas nós entendemos que não seriam. Mas aí resta a pergunta, se elas seriam eficazes, ou como elas seriam eficazes, essas penas. E aqui, já terminando as nossas explanações, nós entendemos que, por exemplo, a advertência sobre os efeitos do uso das drogas não é novo. isso, aliás, teria sido previsto para o Código Penal, essa espécie de advertência, no artigo 44 do projeto. E aí, o senhor vai me dizer, essas três penas, advertência sobre o uso das drogas, prestação de serviço de comunidade, frequência de cursos, essas três penas, que não se confundem com o parágrafo sexto, que são medidas coercitivas a essas três penas, não se pode confundir, elas não teriam eficácia, então, esse condenado é intimado pelo juiz para ser divertido, isso é pena, e ele não comparece, ele simplesmente cruza os braços. Veja que, as penas do artigo 28 não são penas restritivas de direitos, porque, se fosse, o descumprimento de uma pena restritiva de direitos dá ensejo ao cumprimento da pena privativa de verdade, já que a natureza da pena restritiva de direitos é substitutiva à pena privativa de verdade. E autônomo, que, uma vez substitutiva, ela tem a sua autonomia. E não é o que acontece. Então, ele não comparece intimado, ou mesmo, segundo, ou aplicando a outra pena, a prestação de serviço de comunidade, que vá à biblioteca Mário Guimarães, agora nova, bonita, ajudar a arrumar uma sessão de livros, desculpa, Mário de Andrade, nova, reformada, arrumar uma sessão de livros sobre toxicologia. E ele diz, eu não vou, cruzo os braços. Então, a lei é ineficaz, porque ele simplesmente ainda diz que não. Bom, nesse caso, nós sustentamos a aplicação do Código de Processo Penal, o artigo 260, que determina a condução coercitiva, o 260, no caso de testemunho ou acusado que se nega a comparecer na interrogação.